Música O verão é a época do ano preferida do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por isso o governo gaúcho vem reforçando as ações de combate, entre elas as visitas domiciliares dos agentes de saúde. A orientação, nesse momento a gente vai ver aqueles que porventura tem água parada e que possa se tornar foco de mosquito. E a gente tem uma reunião com a gestão municipal hoje de tarde, onde a gente vai passar para a gestão essa situação aqui, que precisa que várias secretarias se juntem para dar uma solução definitiva. Não tem como permanecer um município que tem a presença do mosquito da dengue com esse monte de depósito aqui a céu aberto. Combater o mosquito é uma tarefa de todos. Muito importante sim, o trabalho é muito bom. Tem que continuar, que não adianta só um cuidar, principalmente na rua mesmo, um cuidar e outro não. Foi lançado também um hit de verão, a dança do mosquito. Não quero ver água parada não, essa é a nova dança que eu vou te ensinar. Se todo mundo se mexer, o Aedes vai dançar. Na verdade, nós estamos tratando de insetos. Os insetos são extremamente difíceis de controlar. A gente está vendo que no país, nós estamos com o Aedes aegypti em todo o país com epidemias graves. O Ministério da Saúde está muito preocupado no final de 2016 e agora no início com o chikungunya, que está se alastrando a transmissão deste vírus pelo mesmo inseto. Então, a questão de vetorial é importante e nós trabalhamos muito com essa divulgação de informações. Todos contra o Aedes, Secretaria Estadual da Saúde, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.